Botou o gelo, foi pra cima, são dois Esquentando o granado, o homem insano, é o negão Ô negão, não demora não, bichinho Ei, esquentou demais Chama com o boss Negão tenta dar aquela rajada Com o boss, vem com ele agora, mas o gelo vai sendo plantado Chega com ele, com o copa Vai indo pra cima, o CR7 vai sendo plantado Negão pelo outro lado, vai botando no chão Finaliza Oi, finalizando com sucesso Chega pra ele, com o boss na tela pra vocês Indo pra cima do adversário, sobre o gelo agora Vindo com ele, vem com o copa Vai dando suporte, chega na cara, não tem essa não Vai dando aquela rajada Com o gomes, a negativa vai surgindo E a tropa da Neste vai chegando, vai participando na ponte Também, vai segurando, o copa pro outro lado Avistou o adversário, dentro da rajada Leva no peito, fica no chão, pode ser finalizado Chega por ali com o boss também Mas o gelo vai sendo plantado O gomes vai dando cobertura, vai metendo a vazária Vai o copa sendo finalizado O boss permanecendo por ali entre o gelo E a tropa da Neste que quer participar, vindo com tudo Sandy no outro lado, vai vindo ele Chagas foi finalizado Reta final com 14 sobreviventes Olha a cabeça, menino Ai, é vapo Vamos lá Vamos lá Obrigado.